Fala aí, galerinha do meu canal. Tudo belezinha com vocês? Galera, é o seguinte, hoje eu vim falar um assunto bem bacana, mas antes de mais nada eu quero que você faça uma coisa bem rápida aí no vídeo. Não dá dois segundos você deixar seu like e se inscrever no canal e ativar a bexiga do chucai da notificação. Porque muitas vezes você se inscreve no canal, não aperta o chucaizinho da notificação, o sininho aí, e o vídeo não chega para você e você depois diz, ah, eu não assisti porque não chegou a notificação. Então se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, beleza? Eu assistindo um podcast esses dias, descobri uma coisa que muitas das vezes me incomoda. Por quê? Eu tenho amigos próximos, claro, é evidente, né? Todo mundo tem amigos. E outra coisa, eu sempre gosto de postar coisas do tipo do fisiculturismo no meu Instagram, na minha rede social. Muitas das vezes aparece um atleta extremamente condicionado, em cima do palco e tudo mais. E as pessoas, às vezes, me procuram, me perguntam na rua, me param nos campos que eu estou, que eu encontro elas, e dizem, você quer ficar daquele jeito? Por quê? Sinceramente, nem que eu começasse a treinar dos 12 anos de idade, dos meus 10 anos de idade, não conseguiria ficar daquele jeito. Nem aqui e nem outra encarnação, reencarnação, e para quem acredita em reencarnação. Por quê? Galera, indiferentemente da quantidade que aquele cidadão utilizou de qualquer droga, eu usando o mesmo tanto não ia ficar do mesmo jeito. Por quê? Galera, são N fatores, não é um botijãozinho de um negocinho dentro que vai mudar seu físico de uma hora para a outra. Não é uma forma, uma mágica que vai sair de dentro de um pó, você vai injetar o músculo da sua veia dentro, e você vai transformar seu físico. Não é assim. Não é assim. Eu já falei aqui em vários vídeos que você tem que fazer uma dieta bacana, você tem que fazer um treino bacana, você tem que ter um descanso adequado. E se precisar, se for necessário, você também tem que ter uma suplementação. Se caso não precisa, que você já está comendo o suficiente, uma chanta adequada, está treinando adequadamente para o seu bioquímico, para a sua necessidade, você não precisa de mais nada, além de treino, alimentação e descanso. Eu já falei isso em vários vídeos aqui. Agora vamos olhar para você entender, afinal, o que eu estou querendo dizer. Na tela eu vou deixar passando fotos de vários atletas, enquanto eu vou falando aqui com você. Essas condições que você encontra, esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional, porque se você não sabe, tem gente, tem gente não. Existem profissionais de fisiculturismo, você compete e faz em algumas competições que lhe dão pro card, que lhe intitula profissional no fisiculturismo. Da mesma maneira que existem profissionais atletas, do atletismo, do vôlei e do futebol e outros esportes aí que existem. E essa condição de físico que aparece, que está aparecendo aí na tela para você, é simplesmente uma condição para um único dia. Porque não tem como você passar mais do que 24 horas, vamos dizer assim, desidratado. Porque eles cortam a água ao máximo, estendem o espelho, o máximo possível de água do corpo. Até chegam a usar drogas que estimulam a diurese, para que o cara tire a água todinha de dentro do corpo, se possível. Se não, aí, para quem entende melhor do que eu, deixe o seu comentário. Segundo, ele está numa condição em que não há quase nada de gordura no corpo. Então, pelo amor de Deus, como é que um cidadão que, em sua forma genética, concebida no início dos tempos, foi feito para que você armazene gordura como fonte secundária para que seu corpo não precise estar se desgastando atrás da energia, vai ficar sem gordura. Então, são condições que vocês têm que analisar. É para isso que eu estou aqui. Eu quero difundir o esporte para você aí, seu cabeça de pomba, seu doido que não abra a cabeça para entrar conteúdo novo dentro. Então, por isso que eu tenho esse canal. Para mostrar a vocês aqui da minha região, principalmente os mais próximos, que aquela condição de palco, seja atleta masculino, seja atleta feminino, ou seja lá o que for, é para um único dia. Muitas vezes até dois, não sei, mas é uma estratégia bem montada. A pessoa, no dia do campeonato, algumas horas antes, come bastante em certas quantidades para que seu corpo revitalize a energia, ou seja, preencha aqueles lugares que está faltando energia, está faltando glicogênio, está faltando água. Então, galera, o que eu quero passar para hoje a você é você se conscientize. Antes de você fazer qualquer coisa, você consulta um profissional, não vá inventar de fazer besteira sem ter alguém lhe orientando. Eu estava em uma festa e um rapaz disse, ei, eu vou usar tal droga. Ninguém, meu irmão, escutou porque estava em uma festa e o som estava tocando. Ele disse, eu vou usar tal droga. Eu não estou falando cocaína, maconha, nessas coisas aqui, não. Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo apologia a droga nenhuma, por amor de Deus. O rapaz era uma droga com fins estéticos, para você colocar, fazer um trabalho que está com o físico estético, assim, com gordura, bastante músculo, vasodilatação, enfim, eu fiz. Cara, antes de usar, eu disse assim para ele, antes de usar qualquer coisa, procure alguém que olhe a orienta, ou vá em uma farmácia de manipulação, se informe de alguns manipulados que auxiliam no seu desenvolvimento, na melhora da produção da testosterona, do seu GH, da sensibilidade à insulina, que vai melhorar o seu físico, isso é certeza, mas você também tem que ter um treino, uma dieta. Eu sei que o rapaz saiu de perto de mim muito triste, porque eu basicamente joguei perna em cima do que ele queria fazer, mas, se eu não tivesse dito aquilo, imagine só o que tipo de droga ele estaria usando, se ele estaria usando corretamente ou não, eu não sei, ou se até mesmo, estaria bem hoje, se a saúde dele estaria, vamos dizer assim, firme, ainda normal, sem nada de alterações hormonais e tudo mais. Então galera, esse vídeo de hoje é para conscientizar você, indiferentemente do cara que você vê no Instagram, ou do atleta que você segue, nem que você soque um litro de qualquer droga que você ache, você vai ficar aquele jeito, não vai, não vai, aquilo derruda tempo, disciplina e dedicação, você tem que treinar, fazer dieta e descansar, não vai para um caminho mais curto, que o caminho mais curto sempre tem alguma coisa que atrapalha, não é para um caminho mais curto que você consegue qualquer coisa, eu estou cansado de ouvir que a gente tem que trabalhar para conseguir as coisas, e é verdade, se você não trabalha, se você não se dedica, se você não tem disciplina, você não sai do campo, então por favor, antes de fazer qualquer coisa, qualquer coisa, procure alguém que lhe oriente de uma forma bastante adequada, o máximo possível, e se possível, você consulte outra pessoa antes de ir para essa pessoa, para você verificar se aquela pessoa que você vai buscar ajuda, vai lhe dar uma ajuda boa, uma ajuda correta, uma ajuda que não seja muito falha, porque é o que acontece, muitos profissionais querem vender seu serviço, e por fim, oferecer qualquer coisa, só para você despender dinheiro, gastar dinheiro com ele, pensando que vai conseguir seu objetivo. Então galera, só para encerrar, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, pelo amor de Deus, ativem o chucar da notificação, e deixem aquele like, compartilhem com o seu amigo, principalmente se você sabe que tem um amigo que quer usar as paradinhas, os darão de um semelho, para que ele veja esse vídeo, pense um pouco, reflita um pouco, e faça uma coisa mais sensata. Beleza galera, forte abraço, fui, valeu!